Pega a luz, é nóis! Não, é nóis, é nóis! Calando! Que ator! Não, não deu! Não, não deu! Não, não deu! Calando! Vai! Eu não quero te bater, meu irmão! Eu não quero te bater! Eu não quero te bater! Não, não deu! É�i Roughly, opp babá- Calando! 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 Não! Galando! Vai, vai, tem que deixar você pegar. Vai, tem que fazer muita coisa.